bom dia pessoal gente vamos falar aqui ó do açafrão né essa planta é o açafrão né muito bonito olha o tamanho desse pé esse é o açafrão né muito lindo né e tá só brotando aí mais ó as folhas lindas dele né esse é o açafrão que tá na lata né gente mas tem um no chão ali que tá mais atrasado mas é açafrão né então gente o açafrão diminui o colesterol né vou falar para vocês aqui os benefícios do açafrão máscara facial você faz com açafrão né e também para tratar acne e cravos tá bom açafrão olha ele aqui né gente então a raiz do açafrão é essa aqui a raiz dela né que dá aqui ó você arranca ela aí né tem essa raiz aqui ó ela cresce mais um pouco tá mas essa aqui ó e aqui é o açafrão moído né que é o raiz né daquilo moído ó aí para vocês verem o açafrão moído né e a raiz dela aí tá esse açafrão e aqui gente vamos continuar aqui com o benefício do açafrão para vocês gente ele é um antioxidante né tá e você pode também gente escovar os dentes com açafrão aí para clarear os dentes tá é um hidratante aí para a pele também trata infecção de garganta anti-inflamatória aumenta a imunidade safrão ajuda a aumentar a imunidade do nosso organismo tá acho que folha linda para esse safrão né fortalece os ossos e é antidepressivo vitamina A e vitamina B6 e protege contra o Alzheimer Alzheimer esse é o nosso açafrão e tem uma notícia no final aqui para quem tem problema nos rins aí tá gente o açafrão ajuda a proteger as córneas dos olhos tá bom ajuda aí nossos olhos aí tá o açafrão gosta muito de sol e agora tá chovendo e agora tá chovendo agora é tudo molhado inclusive eu tô debaixo de uns pingos de chuva aqui mas ele gosta muito de sol né as folhas do açafrão pode ser consumida como planta panqueira tá bom pode fazer comer a folha do açafrão tá bom o açafrão franco contém zíndico sódio potássio fósforo ferro potássio e magnésio quem perde na vesícula não pode fazer uso do açafrão tá e você que tem tem problema aí nos rins não deve fazer uso do açafrão porque é muito perigoso para os rins tá bom gente tá e o açafrão mesmo é muito usado na nossa culinária aí ó pessoal usa bastante açafrão na nossa culinária brasileira tá bom aqui tá uma barbosa né e aqui tem essa aqui a gente ó tá agora esqueci o nome dela tá bom mas hoje nós vamos fazer um vídeo aqui do açafrão aí para vocês gente esse é um pezinho mais pequeno que eu tenho também tá vendo eu cerquei ele aqui porque eu tinha plantado outra coisa aqui mas não deu certo as galinhas acabou né aqui é o açafrão ó ó é um pezinho mais pequeno mas aqui tá no chão né por isso que eu tô demorando a mãe mas aqui tá nascendo várias raízes dele aí ó vários brutos tá vendo ó plantando um brotinho bem ou tanto legal ó ele vai dar bastante ele é mais pequeno que é no balde lá ó mas tá aí ó ele tá bem debaixo de um pé de amora ó pezinho de amora tá vendo ó as galinhas da amora aí um pé de amora ó e a safrãozinho pra vocês aí é só se inscreva no canal aí né massa flora e fauna aí aperte o sininho pra você receber vídeo toda semana aí sempre tem um vídeo novo aí tá contando alguma história ou alguma planta aí pra vocês verem a nossa fauna ea nossos temperos aí nossos condimentos aí tá várias plantas em nosso canal se inscreva aí aperte o sininho da like tá bom tchau obrigado com deus e aí